Este programa é livre para todos os públicos. Descinei te conheci, dou pra hoje não sofrer. O golpe foi grande nesse teu cabelo preto, e nesses olhos beijos e sorrisos lá adiante. Você me ganhou, me fez apegar, agora o que é que eu faço pra não mais lembrar? Eu caí, eu me entreguei, naquele beijo, naquela reboladinha eu me vinciei, eu me apaixonei. Naquele beijo, naquela reboladinha eu caí, eu me entreguei, naquele beijo, naquela reboladinha eu me vinciei, eu me apaixonei. Naquele beijo, naquela reboladinha essa morena ela é obra de arte e eu me vinciei. Eu não devia ter sentado na sua mesa naquele rolê. Melhor que eu não tivesse nem te conhecido, pra hoje não sofrer. O golpe foi grande nesse teu cabelo preto, e nesses olhos beijos e sorrisos lá adiante. Você me ganhou, me fez apegar, e agora como eu faço pra não mais lembrar? Eu caí, eu me entreguei, naquele beijo, naquela reboladinha eu me vinciei, eu me apaixonei. Naquele beijo, naquela reboladinha eu caí, eu me entreguei, naquele beijo, naquela reboladinha eu me vinciei. Eu me apaixonei, naquele beijo, naquele beijo, naquela reboladinha essa morena ela é obra de arte e eu me vinciei. Aqui no programa Tá Na Mídia, ele é uma voz. Depois de tantos pedidos, principalmente da minha amiga Sônia Paula, um dos programas que ele estreou aqui. Hoje ele vem pro Tá Na Mídia, né? Até que fim, né meu filho? Até que fim. Que coisa boa, né? Que coisa boa, meu pai, né? É como a Sônia dizia, quando é que você vai trazer esse menino, esse rapaz, só quando ele ficar bom. Enquanto ele não tiver bom, eu não trago ele. Mas gratidão, né? Independente de você ser meu filho, mas hoje estar aqui como artista, eu fico muito feliz em saber o seu crescimento e saber que a cada dia as pessoas vêm reconhecendo o seu trabalho. E pra você, como é que você se sente hoje estar cantando, fazendo o que gosta? É bom demais, né pai? Atificante, né? A gente diz. Porque eu faço o que eu realmente gosto e quando a gente faz o que gosta, É melhor ainda, né? Exatamente. Essa música que você trouxe agora, quem é o compositor, quem é que tá participando com você aí no... É fit chamado, né? Antigamente, no nosso tempo, era o quê, Sônia? Era participação mesmo, não era? Participação. Essa música é participação, junto com o Igor Guerra, filho do Tony Guerra, né? E é compositor, os compositores dela são o Iago Nunes, o pessoal lá da Reborn. Aí tem a ajuda também do Osai Carvalho, que me deu muita força nesse trabalho. E tenho a agradecer só ao Igor Guerra também, né? Por eu estar junto nessa participação comigo, né? Bacana, aqui na TV Metrópole é o terceiro programa. O primeiro foi o da Sônia Paulo, Conexão, né? O segundo foi do meu amigo Paulo Sadá, que eu quero até mandar um forte abraço pra ele. E o terceiro programa... Se estourou! Teve o Pai Dego também, amigo. Ah, o do Pai Dego também, meu amigo. Então é o quarto programa, né, bicho? Caraca, que bacana, viu? E assim, você consegue ver esse seu trabalho se desenvolvendo a cada dia? Ou você é aquele cara que vai deixando acontecer pra poder comemorar as conquistas a cada momento? Eu vejo acontecendo todo dia, né? Mas eu deixo acontecer pra ir conquistando mais, 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 né? É. Qualquer dia... Eu tava até falando com o Darlan, que no próximo programa, ele, o Charlie Brown, inclusive o Charlie Brown esteve no programa da Sônia Paulo, né? Um dos caras que eu quero mandar um abraço mais do que especial. E assistindo o programa da Sônia, a qual eu participei, o Charlie vai vir também pro meu programa. Charlie, aquele abraço. E hoje aqui o Eliel batendo esse papo. Eliel, a questão da música pra você. Como foi que chegou esse gosto de querer cantar, né? Porque você antes começava com a produção musical, não é isso? Sim. Eu vim do trap há muito tempo. Eu comecei a gravar trap junto com alguns amigos. A gente montou um estúdio. E, através desse estúdio, a gente começou a... Eu comecei a gostar mais de produção, de cantar. E eu vim do R&B, que é uma pegada mais romântica do trap. Então, através disso, foi onde eu comecei a gostar mais da música em si. Na influência do trap, quem é que você traz, assim, no lado musical? Existe algum cantor? Porque o trap hoje teve um... O trap não digo mais a questão do trap, né? E existe hoje um acrescente muito grande. Quem da galera do trap, assim, que você conhece? E até mesmo que você se espelha dentro de composições e da parte da musical? Cara, no trap eu gosto muito do Matuê, né? Tive a oportunidade de conhecer a galera próxima, eles também. Tem o Will também, que eu acho um cara exemplar. Quando eu comecei no trap, tinha o meu parceiro Arthur também, que hoje também está bem grande, assim, podemos dizer. E muita gente, eu pego muitas minhas referências de fora. Givion, outras pessoas de fora. De quem? Givion. Givion, né? Eu pensava que era Givion do forró. Inclusive, você traz uma música também aí, que é de um trap, não é isso? Sim, sim. Vitinho, prepara aí, Vitinho. Solta o som aí para a gente ouvir o... A terceira, Vitinho, a terceira. E ela está pintando aí essa música na pegada do trap. É trap, né? Isso. Legal. Esse estilo vem de onde? É essa? É isso aí. Então, bora cantar, então. Vamos sentar aqui, vai. É o Elion na voz. É o trap está nebro. DJ Cenoura, lança brava e cachorro. Você pode falar o que você quiser que eu não tô nem vendo. Você pode beijar quem você quiser que eu não tô nem vendo. Você pode ir pra quantos bailes você quiser. Pra quem você quiser que eu não tô nem vendo. Eu não tô nem vendo. Eu ainda sou meio que eu não tô nem vendo. Eu ainda sou meio que eu não tô nem vendo. Eu ainda sou meio que eu não tô nem vendo. Eu ainda sou LL, eu me distanciei. Eu prefiro evitar vadinga e brinco. Eu nasci assim. Você é assim até o dia de eu morrer. Eu continuo fugindo minha vibe. Só que agora eu tô bem longe de você. Faz imagem, trocou, gelou. Me bloqueou no WhatsApp. No Instagram disse que eu dei vacilo. Se queria mesmo que eu ligasse, inclusive o teu. Nunca vou fazer isso. Não, não. Sexta-feira eu dou sumiço. Não, não, não. Não tenho a mínima culpa se meu pensamento te afronta. Criou expectativa por que quis. Agora tu se desaponta. Filme comigo já tá mais queimado que ponta. Quem tentou se meter na minha vida eu respondo que não é da tua conta. Isso que você fez comigo, você confiou demais. Eu não sou herói, eu não sou seus amigos playboy. Você que te ouve e se te dói. Você tentou me usar de brinquedo, mas eu não faço parte do Toy Story. Toda essa joia que você põe no seu pescoço nesse paradigma do Toy. Segue teu caminho, ah, ah, quem sabe isso seja o melhor. E antes eu era ruim, agora eu tô bem melhor. E eu não quero mais fumar. Faz esse Jack e vou derrubar. Adquira agora mesmo a sua máscara semifacial filtrante anatômica Máscara Líder. Possui duas camadas de fibra sintética e uma camada de meio filtrante, protegendo você e quem você ama. Atendemos atacado e varejo com várias cores pra você escolher. Ligue agora mesmo 998379355 ou acesse nossas redes sociais, arroba Máscara Líder e saiba como adquirir. Máscara Líder. A proteção certa pra você. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro. Com ambiente amplo e aconchegante. Atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas. Terapia capilar, spa, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sexo. Edivan Rocha Cabeleireiro. A sua beleza em boas mãos. Já estamos de volta com o programa Tá Na Mídia, aqui na sua TV Metrópole Canal 16, a sua TV com atitude, trazendo o lançamento, a qual que a gente tá hoje aqui, é o grande Eliel na voz. Por que Eliel na voz? Por que você trouxe esse jargão chamado, né? Isso, é porque eu tinha mania de toda a vida que eu ia cantar e ficar, isso é Eliel na voz, isso é Eliel na voz. Aí pegou. Aí deu certo, hein? Aí eu me caio, mas isso aí é legal, bota isso aí, aí eu botei. Mas nunca pensou em mudar, não, o nome de Eliel, Elielzinho, Leozinho, porque geralmente, quando o cara tá começando, né, chegam várias sugestões, né, Eliel? Ah, já chegou, El, El, El. Mas qual foi o que mais você vê, assim, fez? Existe aquele nome que o cara chegou pra você e disse assim, o bom é esse nome aqui, tu, homem, pelo amor de Deus. Eliel Estilizado. Eliel Estilizado. E sabendo que você é muito fã do Ricardo, né? Sim, sim. Você sabia que o nome do Ricardo é Ricardo e não Ricardo? Sim. Você admira ele, né? Demais. O que é que você gosta no trabalho do Ricardo? Pra mim, eu acho uma das melhores vozes que tem aqui, no Piseirem, etc. E é um ótimo compositor também, né? Qual a música dele que você gosta, aquela da Saudade da Cachorra, como é? Como é, mano? Saudade daquela cachorra e da dona dela também. O cara é fã. E outra música do Ricardo que você gosta? É, tem a nova dele, que é a do Fantasma. O Fantasma. O Fantasma da Saudade faz. Cara, é interessante a história do Ricardo, né? Eu trazendo um pouco pra você. Eu conheci o Ricardo na época que ele fazia uma... Era um trio. Era o Trivox, né? E eu tinha um programa na A3 e foi ele, o Eric... E o Lucas, né? E o Lucas, né? E é bom, né, Eliel? Assim, você ter essas inspirações de pessoas próximas pra você. Sim, sim. Porque você veio de uma pegada do trap, né, cara? Isso, isso. Essa música que você cantou no bloco anterior de quem é essa música? Essa música é do Will, Lágrima de Crocodilo. O Will é um parceiro que eu tive a honra de conhecer também ao longo desse tempo do trap. E hoje é um dos artistas mais top que eu acho, assim, hoje. O cara é completo. Cara, você começou também como compositor. Tem uma das músicas, que é a TBT, né? Que é sua. Que é uma das músicas que gerou bastante engajamento pra você. Foi. Hoje ela tá rodando pelo Forró de Favela, vem com Amor de Cristal, né? E através dessa música, eu comecei a fazer uns vídeos trazendo uns forrós pro trap, onde eu conheci o Jota Reis. E através do Jota Reis, ele postou e eu conheci Balove, conheci Davi Mello, Johnny Carvalho. Que foi uma... Agradecer principalmente o Balove, que foi um cara que me apresentou essa galera toda no começo. E foi onde eu comecei a compor, entrar no lado da composição. Eu já vinha compondo porque o trap a gente mesmo faz as nossas próprias músicas, né? Então, através disso... Dentro dessa música que você fez, TBT, ela é um trap ou é uma música mesmo comum? Ela é um trap romântico. Aí, através dela, o Léo e o Cenoura gostaram e trouxeram ela pro lado do Forró de Favela. Dá pra cantar um pedacinho dela, só pra gente ver. Vai lembrar de mim no TBT, vai mandar mensagem dizendo que quer me ver, sei que você não vai me esquecer, eu vou fazer questão de te fazer lembrar. Léo Niguinho nunca pensou em você cantar sertanejas ou desistir, não? Tu gosta de cantar forró, mudando a cena aqui? Gosto, gosto. Não, eu sempre quero lado comercial, mas eu gosto. Porque assim, você não é um cara que escutou muito forró, né? Veio mais nessa linha do trap, né? Do lado do trap, meu tio gostava muito de pagode, né? Era mais o pai, né? Que gostava de forró, mas eu sempre fui mais do lado do pagode do trap. E na questão de produção musical, você se vê produzindo esses trabalhos ou você está dedicado somente na sua parte musical? Eu gosto de produzir porque tudo que tem aquele meio da música ali, eu me interesso, né? Mas eu sempre gostei, mas tem muito produtor bom aí no mercado. Hoje o Léo canta que estilo e o quê? Hoje eu canto uma pegada bregadeira com forró, podemos dizer. Tipo o Felipe Amorim misturado com uma bregadeira, entendeu? Mas é um estilo criado por você mesmo, essa junção? Não, e é ao mesmo tempo, entendeu? O que é que vem assim como músico com você? É você na voz, é um DJ, como é que funciona? Sou eu, um tecladista, percussão, baixista e guitarra. É como é você, né? É, um tecladista, guitarra, um baixista e um percussão. Ah, que bacana, cara. E na questão da composição, já tem música sua já com algum artista? Como é que está sendo feito esse trabalho? Já, já. Tem muitas músicas minhas que estão no pessoal lá de Recife também. Tem o Amor de Cristal, né? Que eu falei. Vai vir um agora com o Zé Vaqueiro. Se Deus quiser, tem tudo para dar certo. Junto com o meu parceiro Jack, Bruninho, moral. Galera top também da composição. Massa. Tevão que foi lançado agora com o Amor de Cristal, não foi? Sim. Que é a... Talarico. Como é a Talarico? Você quer me dar um perdido. Diz que está com sua amiga e está com meu amigo. Você não é boa nesse lance escondido. Você é a falsa e ele é o Talarico. Vai fazer com ele igual você fez comigo. Ela é a tua composição que são teus parceiros hoje, que vão compor contigo. Existe assim, aquela galera já certa. Como é que acontece isso aí? Hoje eu componho com várias pessoas, mas tenho muitos parceiros que estão, me ajudam bastante. O Gleit, o Dr. Gleit. O Dr. Gleit, o Dr. Bebê, né? O Dr. Bebê. O Gleit Posidone, que eu quero até mandar um forte abraço a esse grande médico. Um cara que eu tenho um total carinho e admiração. E acima de tudo, músico e compositor. E está vindo música com ele aí, né? Tenho com ele, com a Ellen, com a Ellen Nery. Ellen Nery. Outra pessoa maravilhosa. E Jack Palace. Tem a galera que a gente compõe, que me dá essa oportunidade. Bruninho também, que eu falei. Então, a galera aí, top. Na internet, tem alguns vídeos seus com alguns compositores, né? Tem um que mora, se eu não me engano, em Kixeramubim, é? É o Darlan, Darlan. Darlanzin também, Darlanzin. É porque o Darlan mora muito longe. Aí, a gente, só quando ele vem pra cá, a gente compõe lá na casa do Garrafinha, que também é um cara que me deu uma oportunidade, assim... Fábio Garrafinha. Fábio Garrafinha. Um dos maiores compositores. Sim, viu? Um dos caras também que eu tenho total admiração, meu amigo Fábio Garrafinha. Fábio Garrafinha é um dos caras que estourou vários sucessos aqui. Principalmente, não só na voz de Mara Pavanelli, né? Mas de grandes artistas, né, cara? Um avião, Wesley. E muito, muito, muito artista mesmo. Dentro desse trabalho também tem o tecladista, o Rodrigo também, né, cara? Tem o Rodrigo, que a gente compõe lá bastante com ele. Que é um menino aí que tem muito futuro aí pra vir, viu? Vocês ainda vão ouvir muito falar do Rodrigo. Das músicas que você compõe, que você gosta de cantar, dá pra fazer alguma capelazinha de uma música? Sim, sim. Tem uma que a gente fez esses dias, que o nome dela é até aniversário de término, que foi junto com o Rodrigo, a Arthur Valgueiro, que é um rapaz que está no mercado também, muito bom. Tem música com o Natan. E ela contou a história de um rapaz, depois de um ano, vem bater parabéns pra mulher pelo tempo que eles já terminaram. Só não vou cantar, porque senão pega uma ideia, pega uma ideia, cara. Outra coisa engraçada que você é um dos caras que é muito forte no interior do estado, né? Principalmente ele é a Caraú, né? Sim, Santana da Caraú, meu amigo, é top demais lá. A galera me abraça, assim, de um jeito. O Thales me mandou uma foto sua, pra quem não conhece, o Thales é um parceirão dele, que acompanha o Eliel no show. Tinha um Eliel com a ruma de meninas, deve ter o Eliel para baixinho. É um mamão, tá casado. Não pode nem vir ele, porque ele é a mulher dele. E como é o seu trabalho com o Ozai hoje? Qual é o papel do Ozai dentro da sua produção? O Ozai, ele é um cara que vem me ajudando bastante, em relação à música, a encontrar artistas pra fazer participação, pra me levar pra alguns shows. Através do Ozai foi onde eu fiz essa participação com o Igor também. Venho agora com a MC Morena, e depois com o Elvis. Então, foi uma pessoa que me ajuda bastante. Também tem o Thales, né? Que é um cara que, onde eu tava lá embaixo, ele veio, bora aqui, bora fazer isso, bora fazer aquilo. É um cara que, quando a gente tá perdido, ele chega, bora aqui. Farofa total, né? Farofa total. É, mamão, não é? Não pode sair de casa mais, não pode. Mas é um cara que mesmo de longe ajuda. Hoje empresário no ramo de celular, né? Agora empresário de celular. Como é o nome? Tiofone. 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 Então, pronto. E pra você que tá em casa... Vende carro, ele viu vende carro também. Além de celular, vendedor de carro. E pra você que tá em casa, não sai daí não, porque daqui a pouco tem mais LL na voz. TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro. Com ambiente amplo e aconchegante. Atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis. Com o dia das noivas e dia de festas. Terapia capilar, spa, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sex. Edivan Rocha Cabeleireiro. A sua beleza em boas mãos. Adquira agora mesmo a sua máscara semifacial filtrante anatômica Máscara Líder. Possui duas camadas de fibra sintética e uma camada de meio filtrante, protegendo você e quem você ama. Atendemos atacado e varejo com várias cores para você escolher. Ligue agora mesmo 998379355 ou acesse nossas redes sociais arroba Máscara Líder e saiba como adquirir. Máscara Líder. A proteção certa para você. Ele é na voz. Foi demais teu cheiro de mim não sai Acabou com os contatinhos do pai Quero sentir de novo teu sabor E nós dois pelado, dentro do quadro Cenas de frio, meu nosso amor suado Sei que eu tô ferrado Sei que eu tô ferrado É que tua sentada é perigosa Não demoro pra me apaixonar O foda que ela sabe que é gostosa E usou isso pra me provocar É que tua sentada é perigosa Não demoro pra me apaixonar O foda que ela sabe que é gostosa E usou isso pra me provocar Quando começa a rebolar Quando começa a rebolar Paparadará Paparadará É o Eliel na voz Paparadará Paparadará Foi demais, deu o cheiro de mim, não sai Acabou com os contatinhos do pai Quero sentir de novo o teu sabor Em dois espelhados, dentro do quarto Cena de filme, o nosso amor suado Sei que eu tô ferrado, sei que eu tô ferrado É que tua sentada é perigosa Não demorou pra me apaixonar Foda que ela sabe que é gostosa E usou isso pra me provocar É que tua sentada é perigosa Não demorou pra me apaixonar O foda que ela sabe que é gostosa E usou isso pra me provocar Quando começa a rebolar Papararará, papararará Quando começa a rebolar Papararará, papararará Quando começa a rebolar Ele e eu na voz E bony up produções Senta um pouquinho Eu quero dar um recado pra você Que nos acompanhe aqui na TV Metrópole, canal 16 No programa Tá Na Mídia Segue nós aí, ó Nós completo e arrumado Nas redes sociais, arroba Programa Tá Na Mídia E todos os programas que por aqui passam Também estão lá no nosso YouTube Agradecer meu amigo Darlan Um dos grandes amigos que eu tenho aqui na TV Metrópole Que dá essa força total E logo estará aqui neste palco Cantando Então, todos os artistas que por aqui passam Eu tenho a honra e a gratidão De dizer que são pessoas que eu trago Dentro do coração Pela forma de como eles vêm Conduzindo esse programa junto comigo Tá bom? Voltando aqui com o meu amigo Eliel na voz Eliel, essa música Ela foi uma das primeiras, não foi? Sim, sim A primeira foi Chamegui, na verdade, né? Do Mikael Que foi um cara que me ajudou bastante Mikael Lucas Ruivo Também E Chamegui foi uma das primeiras Só que a gente não chegou a lançar, né? E a gente vai lançar ela agora Com a MC Morena A gente já colocou a voz Ela já mandou Já estamos Tudo pra gravar já esses dias Essa música Ela já tem disponibilidade também, né? O vídeo, o clipe No YouTube, né? Sim, a Sentada Perigosa Que é essa Já foi a segunda Que foi a primeira Que a gente trabalhou E ela já tem uma disponibilidade Quem quiser ir assistir o clipe E escutar a música Tem no YouTube Tem no Indizem Spotify Tudo cansa Hoje você está pelas redes sociais E como é que consegue encontrar o LL? Arroba Arroba LL Oficial Com dois L Arroba LL Oficial LL é uma questão dos shows Quem é que toma conta Desse trabalho dos shows pra você? Quer dizer que a pessoa que fala com você Ali no direct É você mesmo que responde? Não Tem uma galera que respondem por mim Em relação a show E algumas postagens Então é só entrar em contato Que lá no meu Instagram Tem na descrição o contato E você pode estar falando com algumas pessoas Tem um Tales que respondem Tem um Fábio Gadelha Quem é? Fábio Gadelha que responde Tem o Osai Cavalho Tem o Osai Cavalho E tem uma galera legal aí também Top E esse visual Esse estilo Foi você que criou Você pegou de alguém De onde foi que veio esse tipo de Indumentária chamada? Indumentária É o que eu gosto muito Minha mãe fez moda Então eu também gosto muito de De umas outras Bate o papo A pegar com a tua mãe Bate o papo A pegar com a tua mãe Tá doido Desenrolada ela E a sua avó? O que é que a sua avó disse As tatuagens? Menina já fez outra Foi Quando eu fui lá Ela tá doida É um zolão Acho que é cheio de bicho E o Timberto O que é que você diz do Timberto? O Timberto é Só agradece Fica Mano Despresteira Cara é bacana né Saber que você Hoje é um dos caras Que vem trazendo isso E fazendo o que gosta Qual é o seu próximo Objetivo dentro da música? Porque você já vem Como compositor Você já vem trazendo Essa parte da parte musical E trazendo o estilo Tem algo que você almeja Dentro desse seu trabalho? Cara hoje eu Tento estudar mais um pouco Em relação a mixagem Masterização Produção musical Mas quero abranger mais Cada vez na composição Na música também Na cantando E é o que eu tenho a fazer Estudar todos os dias Pra melhorar Ah bacana Bacana E assim quer dizer que Hoje nas redes sociais No sua música Quem quiser encontrar O trabalho de Eliel Pra ouvir no carro Baixar Como é que gosta? Esses dias não foi um CD No sua música Então é só ir lá também Procurar Eliel Na voz Que lá tem também Nosso CD promocional Com algumas músicas top Lá pra vocês escutarem Certo? Eliel já no finalzinho Do programa Passa rápido né bicho Sim Bate papo Desse aqui Quero até mandar um abraço Pra Aninha Que era pra estar aqui hoje Mas ela teve que resolver Algos pessoais Não é a Aninha A Aninha Nem trouxe o lanche Ainda não traz Em lanche Ela é a Aninha Ele quer deixar algum agradecimento Em especial Quer falar do Do que tá vindo por aí Tem aí alguma programação Pro clipe Com o Igor Verda Dessa música? Provavelmente a gente vai Tá fazendo o clipe Dessa música Que eu me entreguei Junto com o Igor Tô me só esperando Algumas coisazinhas Ela tá andando bem Aí tem quem quiser também Como já falei de novo Escutar o nosso CD Lá no sua música Tem Gostosinha Ela Que é a música Do meu parceiro P.V.zinho Padilha Que tá aniversariando hoje No dia dessa gravação Vou dar até um parabéns Aqui de novo pra ele Que são dois caras Que me ajudam demais ali Dois presentão Que a música me deu P.V.zinho e Padilha Trazer a moça daqui né? É trazer viu E ele cobra Ele já perguntou Então pronto É só você marcar E já tá combinado viu? E a gente vem agora Com um projeto Também depois de Eu Me Entreguei Com a MC Morena né? Então tem tudo Tem um projeto em massa Mas de principal Eu Me Entreguei Que tá aí Nas nossas plataformas digitais Massa cara Caras eu tenho a agradecer A sua presença aqui Obrigado pela sua disponibilidade É isso A gente tá hoje aqui Participando do programa Tá na Mídia E levando um pouco De seu cuidado e atenção Tá bom? Sim, sim Então pessoal Pra você que tá no programa Tá na Mídia O Eliel não vai encerrar o programa Vai dar continuidade A essa programação maravilhosa E o programa Tá na Mídia Vai ficando por aqui O programa Tá na Mídia Vai ficando por aqui Encerrando o programa Com a música Eu Me Entreguei Do Grande Gugué Quer que eu filme? Filma Olha aí ó Vou até filmar Filma na Pegal Eu não devia ter sentado Na sua mesa Naquele rolê Melhor que eu não tivesse Nem te conhecido Pra hoje não sofrer O golpe foi grande Nesse teu cabelo preto E nesses olhos verdes E sorriso radiante Você me ganhou Me fez a pega Agora o que é que eu faço Pra não mais lembrar? Eu caí Eu me entreguei Naquele beijo Naquela reboladinha Eu me viciei Eu me apaixonei Naquele beijo Naquela reboladinha Eu caí Eu me entreguei Naquele beijo Naquela reboladinha Eu me viciei Eu me apaixonei Naquele beijo Naquela reboladinha Essa morena Ela é obra de arte Eu me viciei Meu amigo quer errar E o aleão na voz Bebê Eu não devia ter sentado Na sua mesa Naquele rolê